A Câmara Municipal de Pato Branco repassou na manhã desta segunda-feira no gabinete do prefeito Roberto Viganó uma antecipação de R$ 1,5 milhão em dinheiro, verbo que será devolvido ao município pelo Legislativo neste ano. Esse repasse é resultado da economia que a Câmara realizou durante o ano. O presidente da Câmara, vereador Cláudio Mizanco, informou que a antecipação do repasse vai possibilitar o pagamento do 13º para os funcionários. Para o Paraná, o que os vereadores de Pato Branco, a administração da Câmara está dando para o Paraná. Estamos devolvendo antecipadamente R$ 1,5 milhão, até o final do ano deveremos devolver mais R$ 500 mil, chegando a R$ 2 milhões. Então é para mostrar para a população que os vereadores de Pato Branco são pessoas sérias, que respeitam o dinheiro público e não se faz nada mais do que o necessário. Que o resto, o trabalho, cada um dá conta do recado. Vereador, esta economia não resultou em nenhum prejuízo do processo de gestão do Poder Legislativo? De maneira nenhuma. Nós temos uma casa enxuta, mesmo com a criação dos cargos de assessores. Vereador aqui de Pato Branco não tem verba de gabinete, né? Esta é a grande sacada, digamos assim. Não temos lá passagens, não temos lá gasolina, não temos telefone, não temos um carro para cada vereador. Então a população tem que ser informada disso, né? A nossa economia vai possibilitar algumas obras de final de ano e parte do dinheiro vai também para o 13º, o salário do funcionário da prefeitura. Que alegria para a Câmara de Pato Branco. O prefeito Roberto Viganó ressaltou a parceria que tem com a Câmara. Temos uma boa comunicação com o presidente. Já sabíamos desse repasse. Sabendo disso, licitamos a unidade de saúde. Como exemplo daqui, será construída no bairro Alvorada, que foi autorizada hoje, diz o prefeito. Com certeza, né? Nós já tínhamos uma parceria muito grande com a Câmara, uma boa conversa com o presidente. E nós já sabíamos desse retorno em torno de 2 milhões de reais. Aqui eu só quero parabenizar, agradecer ao vereador para isso, porque senão nós não tínhamos também autorizado a licitarmos tantas unidades básicas de saúde. E como exemplo, acabamos de licitarmos e autorizarmos o início das obras de mais uma no bairro Alvorada. Então, isso aí é aquilo que eu sempre preguei, é administrar o Pato Branco com os pés no chão. Mas também dizer da alegria dos funcionários de ter recebido o seu 13º, 50%, lá em junho ainda, né? Agora já vamos pagar o restante e ter uma prefeitura hoje praticamente com tudo em dia. Isso nos alegra, porque se hoje existe uma arrecadação muito maior de quando iniciamos com 48 milhões, hoje chegando a quase 150, é porque um bom trabalho foi feito junto com a equipe, junto com todos os patobranquenses. Por isso, dá essa alegria da nossa parceria com a Câmara de Vereadores.